fala galera beleza mais vídeos trazendo episódio número 76 da nossa série road of life terceira temporada isso mesmo pessoal o cara último episódio nós fizemos essa armadura que cara essa armadura que ela é muito boa é indestrutível aí mano e eu vou deixar a playlist que dá a série completa que no canal passem lá e assistam todos os episódios que está bem legal mesmo pessoal em off eu fiz essa árvore aqui mano é tomizada e manda de uma nota em que você acha para a minha árvore irmão eu sou iniciante em dar uma colher de chá e pra mim qual foi de mais de 8 mil pessoal aproveita já deixa o like não se inscreve no canal posso de que no canal todos os dias com tutoriais dicas e muito mais todo dia tem vídeo novo que no canal em para passem aqui sempre que puder enfim pessoal que nós vamos fazer nesse episódio aqui mano nós vamos explorar é eu esqueci o nome nós vamos explorar a fortaleza dos bastions isso mesmo vou deixar um vídeo aqui no cardzinho aqui em cima de como que vocês vão é encontrar ela eu também sei que você precisa ter uma peça aí de ouro para os os mobs lá não atacar você enfim vamos fazer aqui então uma calcinha aqui de ti ouro e vamos encantar ela aí beleza para nós poder ir lá ver que ó tem vários encantamentos aqui ó tivesse encontro um encantamento legal proteção 4 aqui ó é pessoal vou colocar proteção 4 nela aqui beleza seria bom se eu vou colocar assim quebrado também mas eu não tenho é inquebrável aqui tiver se eu tenho que ó é infinidade ciência não tem então vou ter que ir lá na minha forma te encantar itens é eu vou pegar aqui ó umas uns lápis azul também porque lá tem falta e que nós não podemos dar o luxo aí de morrer aqui no nether você tá maluco aqui no nether tá muito mais perigoso e outra tem um novo mob da da versão 1.16.2 e esse mob ele tá muito forte mesmo cara ele anda com machadinha eu esqueci o nome dele mano ele anda com machadinha enfim o itá louco ele tá muito apelão mano aqui ó e você entra aqui no nether nether não no fim né e aqui é fácil nossa farm tá ali na frente é uma forma bem simples mesmo não tem segredo tem tutorial aqui no canal de como você faz ela se vocês tiverem interesse tá aqui a calcinha e ti ouro a calça nem cal calça ti ouro como vocês podem ver aí tá filézinho funcionando aí perfeitamente eu eu não me engano se eu não me engano pessoal aqui tem nível que ó é durabilidade durabilidade 3 eu vou colocar durabilidade 3 aqui na calça beleza não é aqui que coloca ó durabilidade ó coloquei proteção 4 e durabilidade 3 eu acho que é o suficiente eu tenho alimento esse alimento eu creio que seja suficiente então estamos tudo em ordem agora nós só precisamos encontrar né vou ter que voltar aqui lá para nossa casa né e eu vou tirar um cochilo aqui e eu vou olhar aqui no site pessoal qual que são as coordenadas beleza quero café agora eu preciso ir lá no nether para me ver é do nether qual que são minhas coordenadas que eu tô lá mano eu creio que eu vou ter que andar bastante para me encontrar a mais perto e pessoal eu achei duas aqui ó é como vocês podem ver ali ó essas duas coordenadas que são dois lugares que tem então é 357 seria para essa direção e 600 600 seria para essa direção aqui eu vou aproveitar isso daqui vou vir até a 357 e lá na frente tem que aproveitar né pessoal lembrando que aqui em cima no card tem um vídeo aí de como que ensina vocês localizar é bem fácil mesmo só seguir passo a passo que vocês conseguem é 300 é um pouquinho longe eu vou parar para pensar mas não é tão parando tempo para pensar que o vizinho para um lado que eu vou fazer pessoal eu vou vir aqui voar por fora aqui ó por aqui ó é mais perigoso mas porém tá vendo ali no 72 eu preciso ir no até o 609 ó achei tá uma fortaleza aqui ó mas não interessa nós fortaleza neste momento eu quero mesmo encontrar aí ó 600 então seria pra cá eu teria que colocar a calça aqui senão não 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 deixa eu ver 600 ó eu tô no 600 caraca que nasce muito guest cara o tanto de guest ó eu tô no 600 é 357 então eu teria que voltar voltar um pouco 357 seria seria mais ou menos pra pra cá 300 bebê bebê bom bom me digite a na verdade e aí e aí pera e pera e vamos recapitular aqui mano é essa segunda 556 e 801 então 556 seria para para lá e 801 bloca 801 dia para trás então seria por aqui ó eu tenho que tomar cuidado aqui meu deus do céu a raca porque tem muita lava mesmo mano você tá maluco é pessoal era para ser aqui mesmo chovei as coordenadas mais perto de onde que eu tô aqui pessoal eu pesquisei outra aqui ó e essa daqui é é para um lado totalmente oposto chovei nas teria que voltar voltar seria para essa direção aqui ó pessoal eu tô cavando aqui para frente mesmo não dá nada não e ali ó na primeira coordenada e eu preciso encontrar é 746 só que aqui onde eu cheguei não tem como mais para aquela direção entendeu então eu tô para cavando aqui para frente é isso aí mano fazer o que mano loucão encontramos aqui um um lugar aqui ó você pode ver que ele não foi carregado e nós precisamos ir para essa direção aqui onde que tem um guest ali opa quase acertou acertar na minha orelha também vou chorar e aqui nós precisamos ir para 741 então provavelmente não vai ter que andar um pouquinho para frente que nós já iremos e encontrar aí lembrando que eu tô procurando é aquela que tem um tesouro mano aquela que tem um tesouro é muito da hora mesmo 741 então seria logo aqui na frente favor diz que eu encontrei ou será que que não e o menos aí o menos aí o menos é seria para cá ao menos ó menos aí para essa direção aqui ó não é ali não ó 741 e 1464 então 1400 seria para ela para essa direção aqui em 1400 1400 1464 dois mil anos depois 40 aí ó caraca deu trabalho o pessoal deu um trabalho em te encontrar viu caraca mano mas tá certinho a coordenada viu ralo agora né bora explorar pior que eu nem lembro a coordenada da minha casa eu espero que ó caraca liberamos conquista aí pessoal entre o baixão e ruínas aí sim aí mano que merda hein só que agora tem que tomar cuidado de mim vamos ver ó a entrada cara tem que tomar muito cuidado aqui ó já tem um ouro aqui mano mas eu tô ligado que tem que tomar cuidado aí mano eu vou rapelar apelar tudo eu não tô nem não tá louco tem que tomar cuidado mano se aparecer aqui esse carinha lá eles pode me matar nossa é muito grande aqui viu caraca olha um baú ali nossa ah não ah não 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 pera mano nossa que que é aquilo ali ele é muito forte mano pessoal ele é muito forte tá louco velho ele é muito forte muito forte mesmo é demais de 8 mil cara eu vou até colocar aqui minha calça de proteção aqui mano caramba mano pior que eu não tenho nenhuma deixa esses blocos aqui ó enderpeel aqui ó caraca mano pior que eu não tenho nenhuma arma para matar ele de longe nós vai entrar na porrada eu não vou pegar pra tu não e lá mano vocês me dá umas duas machadada mas já era para mim então aquele cara ali ó eu poderia tentar matar ele se ele dropar uma flecha vai ser muito bom aqui ó lá olha lá ele morreu mas ele não dropou nenhuma flecha beleza muito bom aqui ó eu tenho que fazer um jeito de eu ficar meio que seguro tá ligado que aí qualquer coisa se dá alguma zebra aqui ó eu posso voltar ali ó como vocês podem ver nesse andar aqui eu acho que eles desceram lá para baixo ai não tem nenhuma flecha aqui mano tô com medo será que eles vão vir aqui em cima caraca muito muito bom ó tem bastante itens muitos itens mano se aparecer alguém aqui apesar que eu tô aqui devia ter trazido uma poção mano se eu trouxesse uma poção seria bem melhor tô descendo caraca mano eu não tenho flecha precisava de uma flecha calma calma eu acho meu deus olha minha vida não ai meu deus do céu minha vida ele é muito forte mano que bosque é esse meu deus do céu não é possível ele é muito forte mesmo pessoal vocês não estão ligado mano eu quase morri caraca eu só não posso morrer igual certas pessoas aí eu tô aqui já que a minha armadura completa aqui ó tá até o peitoral fraco demais ah não como assim fraco demais você morre ó aqui não tem ninguém subir só aqui que tem como ai mano tomei dano mas da onde da onde que eu tô tomando dano mano mano se eu morrer meu fim avá avá se eu morrer meu fim ai porcão não vai vim aqui meu deus do céu mano é muito difícil explorar isso daqui mano que da hora o pior que eu não tenho flecha se eu tivesse flecha pelo menos ainda dá mano apesar que eu tô com a minha armadura mais forte aí do jogo mano sei não sei não muito hardcore isso daqui viu pessoal cê tá maluco eu podia é tentar pegar uma flecha mano com flecha eu acho que seria bem mais tranquilo só que tem um porém aonde que eu vou arrumar flecha não tem lugar pra me arrumar olha que da hora mano cê tá maluco é muito da hora que eu tô arrumando a passagem aqui mano qualquer coisa se dá ruim se der ruim já sabe né tem que sair no pó eu tô ligado que essa daqui tem que ir bauzinho lá no final mas essa parte em específico em específico que eu tô que eu não sei na onde que eu tô eu não tô vendo nenhuma escada pra descer e eu também não tô vendo nenhum inimigo mano oi quem tá me batendo me fala quem tá me batendo mano meu coração meu coração meu amor de jovem e pessoal o vídeo vai ficar por aqui deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho pessoal se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo aqui mano caraca velho deixa o likezão nesse vídeo aqui mano e ativa o sininho mano caraca é muita emoção pro meu coração velho cê viu que é muito difícil mesmo explorar aí essa fortaleza aí dos bastion mano é muito difícil mesmo ainda mais com esse novo mob cara ficou quase impossível mano cê viu que eu quase morri um tanto de vez mano mas é isso aí o vídeo vai ficar por aqui deixa o like se inscreva no canal aí e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau